Fala galera bonita da internet, beleza? Mais um vídeo aqui pessoal Tô aqui Colocando a gaiola dos Porquinhos da Índia aqui, tá? Reformando ela, que dei uma melhora já Fiz a divisão da gaiola que o meu amigo me deu lá Que eu mostrei você naquele vídeo lá Então já coloquei ela em pézinho aqui, ó, tá no alto já Já tá prontinho Acabei de De fazer agora, coloquei a porta aí Melhorei o sistema de porta aí Daquele jeito, né? Marrado com arame Mas agora ficou bonzinho Tá aqui, e eu fiz a divisão, tá? Então porque é um casal e a porquinha Tá prestes a ganhar filhote Então já dividi aqui Já pra receber os porquinhos da Índia Então, em breve Tu vai tá aí, colocando Os bichinhos aí Já, né? E aí, Agra, tá aí? Agra, que gostou do bicho? Gostou? Muito, muito, muito! Então, e aí, tu gostou da Índia? Sim! Beleza, então Tá aí, vamos trazer os porquinhos Pra cá agora, e a gente mostra no próximo vídeo Tchau! Tchau!